Amigos da TV Mundo, estamos aqui com o advogado Evangivaldo Figueiredo, na Câmara de Feira de Santana e fiquei muito feliz com essa visita ilustre. Ele que foi secretário aqui do município em três secretarias. Evangivaldo que tem serviços prestados à Feira de Santana e tem que ser reconhecido por todos, mesmo sendo do passado, mas tem que ser reconhecido até hoje pelo trabalho que o senhor fez. Satisfação para nós. Meu amigo Edson Silva, é um prazer muito grande falar com a TV Mundo e dizer a você a satisfação que eu me encontro por estar ao seu lado e aqui na Casa da Cidadania, ouvindo esses debates tão importantes para a vida da nossa cidade. Estou à sua disposição. Eu lhe peço desculpa de tantas vezes que eu fui nas secretarias para fazer entrevista com muitas matérias. Tinha polêmicas na rádio das pessoas que ligavam. Já que o senhor, na parte de serviços públicos, sempre foi um grande secretário para o povo. Cadê a notícia? Me dê logo aí para mandar o povo logo vir lá fazer esse trabalho aí. Eu só tenho que dizer os parabéns. Exato. Naquela época eu fui secretário no governo de José Falcão, essa grande liderança que deixou uma saudade imensa, um vazio muito grande na política de feira. E também fui do prefeito Clayuto Costa Mascarenhas. Fui também seu chefe de gabinete, como fui de Falcão. Depois eu ocupei a secretaria do Centro de Desenvolvimento Econômico, naquela fase crítica que foi a CPI do centro. Depois, no final do governo... Na época do bode. Na época do bode. Saiu o bode preto por aí. E no final do governo, exerci a função de secretário de serviços públicos, quando inclusive na época fizemos um trabalho bom junto com o prefeito e toda a equipe do processo de eficientização de iluminação pública de Feira de Santana. Nessa brincadeira toda, já tem quase 20 anos que o senhor esteve na secretaria do município. Exato. Você sabe que o tempo passa, o tempo voa e a gente vai ficando mais novo, para não dizer o contrário. E, portanto, de qualquer forma, foi uma fase muito rica de trabalho, de amor à feira. E é isso. Nós estamos aí na luta e pedindo a Deus que não dê mais uns anos de vida, para a gente assistir todo esse processo de desenvolvimento que vive Feira de Santana. Estamos conversando com o advogado, ex-secretário do município, Evangivaldo Figueiredo, aqui para a TV Mundo, a TV que todo mundo vê com Edson Silva, o Bigodinho de Ouro. Evangivaldo, nessa secretaria, qual foi na gestão que o senhor teve mais dificuldade de trabalho? Veja bem, olha, toda secretaria, ela tem suas dificuldades. Todavia, a chefia de gabinete é uma secretaria extremamente trabalhosa, porque por lá passa tudo. Eu costumava dizer, e de outro cotinho, às vezes, brinca sempre, de vez em quando eu ouço. Eu dizia que a chefia de gabinete era o centro nervoso do governo, porque por lá passa tudo. O chefe de gabinete é uma espécie de chefe de todos os secretários. Tudo que vai para o prefeito passa pelo chefe de gabinete. A responsabilidade do chefe de gabinete é muito grande. Só cá em cima das costas do secretário. Exatamente. Aí é preciso muita habilidade no trato do atendimento público, no atendimento às autoridades, no encaminhamento do atendimento aos vereadores com o prefeito. Como você vê, é uma secretaria eminentemente política e que o secretário tem que ter uma sensibilidade muito grande para poder gerir de maneira positiva os trabalhos da chefia de gabinete. Está militando na política ainda, Valdemar? Rapaz, diz, há um ditado que diz que o homem é um animal político e a gente nunca deixa de ser político. Político sem mandato, sem cargo, mas exercendo a cidadania no direito de lutar e acreditar na sua cidade e no seu país. É afiliado a algum partido político? Não, ainda não. Eu estou no momento sem partido, observando qual o melhor partido e o partido que mais se aproxime com o que eu acredito e com o que eu acho. A atuação do senhor hoje é na advocacia? Não, inclusive eu me aposentei com professor do Estado. Eu exerci durante muito tempo a função de professor em várias escolas. Quando me aposentei foi no João Barbosa de Carvalho e lecionava as disciplinas História, Sociologia e Geografia. Aí me aposentei e aí me acomodei um pouco e estou nessa marola aí. Os trabalhos hoje, como o senhor vê, do anterior, na época que o senhor estava como secretário, como chefe de gabinete e hoje como a política que o senhor vê em Feira de Santana? Rapaz, veja bem. Feira de Santana teve grandes líderes. Teve Chico Pinto, líder nacional, homem de uma capacidade intelectual e política extraordinária em defesa da democracia. Chico Pinto, João Durval Carneiro, um homem de moral, governador do Estado, que muito fez por Feira de Santana. José Falcão da Silva, um líder nato, um homem que trabalhava nas bases, conversando com o povo. E hoje nós temos o doutor Colbert Martins, era um homem que extremamente popular, ele governava dos bairros e nos bairros e para os bairros, para a cidade toda. Colbert foi uma grande figura popular que a Feira de Santana teve e hoje se estende esse trabalho com seu filho, Colbert Martins Filho, que é um homem sério e eu tenho certeza que muito fará por Feira. E tivemos também, eu não sei se eu cometi alguma injustiça aqui, a José Ronaldo de Carvalho. José Ronaldo de Carvalho foi o grande herdeiro de todas essas lideranças. Não pelo seu aspecto ideológico, mas pelo seu amor à Feira, ele tem um pedaço de cada um político desse e ele fez de Feira realmente um canteiro de obras sem desmerecer aos líderes atuais de oposição, cada um no seu quadrado, correto? Mas eu estou me referindo a essas lideranças que exerceram o executivo de Feira de Santana com muito amor, muita competência e muito trabalho. Já que o senhor foi chefe de gabinete de Feira de Santana, qual a secretaria mais problemática? Olha, problemática, todas elas têm problemas. Eu volto a lhe dizer, a chefia de gabinete é a mais difícil, de um manejo mais difícil. Mas a secretaria... É a grande de todos, né? Todos. Mas a secretaria de serviços públicos é uma secretaria extremamente importante, porque ela cuida da infraestrutura da cidade no que diz respeito a uma coisa que hoje é vital, limpeza pública. Então, sistema de eletrificação da cidade. Enfim, todas são importantes agora. A chefia de gabinete, a secretaria de serviços públicos e essa secretaria de desenvolvimento econômico, que coordena a vida comercial da cidade. Você vê o centro comercial de Feira, está uma, eu não diria uma favela, mas está extremamente complicado. E que é preciso uma capacidade muito grande do secretário e do prefeito para poder equacionar isso e deixar o centro da nossa cidade digna da princesa do sertão, que feira de Santana é. Um grande abraço, parabéns, sucesso. Fico muito feliz quando eu te encontro. Senhor, que sempre com essa educação, sempre quando eu chegava por lá na secretaria, nas secretarias, fui muito bem tratado e muito bem visto pelo senhor. Eu lhe agradeço, você é um repórter jovem, é um homem que sabe buscar notícias, sabe levar notícias e isso é muito importante, porque os meios de comunicação têm uma responsabilidade muito grande com a notícia. Porque se sai uma notícia de uma forma correta, a notícia leva ao conhecimento do povo de forma correta, mas se sai de forma deturpada, prejudica não só a pessoa que é vítima, como também os ouvidos de quem ouve. Portanto, você sempre soube se conduzir de uma forma ética, o que é importante para o rado jornalismo e televisivo. Conversamos com o advogado Evangivaldo Figueiredo, ele que foi secretário, foi chefe de gabinete, com essa saúde maravilhosa, com essa educação. Se o senhor recebesse o convite para se ingressar em um partido, mesmo que o senhor seja um pré-candidato ou não, o senhor aceitaria? Já que o senhor disse que a gente nunca aceita política. Política, exato. Olha, veja bem, para a gente falar isso é preciso ter o convite e falar sobre hipótese, companheiro, é um negócio complicado. Deixou, deixou no ar. Tem que ter o convite. Olha, juiz hipotético é muito perigoso para um político cauteloso. É muito perigoso você sair dessa estrada, porque pode falar o que não deve e quem fala o que deve ouve o que não deve. Então vamos ficar aí. Atenção, gente, ele já disse tudo, viu? Procure ele.